Nossa equipe de reportagem foi impedida e ameaçada pelos índios de entrar na área. De longe, nosso cinegrafista tenta mostrar a dimensão da área invadida em Manaus. Há cinco meses, os índios derrubam árvores e constroem novos barracos. Nossa equipe de TV vai deixar o carro de reportagem aqui nesse terreno e a gente vai tentar seguir em outro veículo. Vamos tentar entrar lá na comunidade que foi invadida aqui nessa área. Existem vários terrenos particulares, os moradores estão apreensivos se os indígenas também vão invadir aqui o terreno dos moradores. Vamos tentar, neste outro carro, entrar lá na comunidade. Vamos lá? Nesse momento, nossa equipe está saindo de uma área particular, aqui próximo onde os índios invadiram, e a gente está num carro sem o logo da TV. Vamos tentar entrar aqui na comunidade. Os índios estão armados, até então eles não deixaram ninguém da imprensa passar por aqui. E aqui é o início da invasão. Aqui existem outras propriedades particulares. E daqui para frente, vamos ver se a gente consegue entrar aqui na área invadida pelos índios. A gente percebe que os terrenos aqui estão demarcados. Segundo denúncias, até mesmo alguns terrenos já estariam à venda no valor de 500, de 600 reais. Aqui crianças brincando, a gente percebe que não há nenhuma preocupação com respeito à saúde, saneamento básico, as crianças estão propensas à doença, a outros males. Olha só a quantidade de árvores que foram derrubadas para que esses barracos foram erguidos. Olha só, a gente tem até carros aqui na garagem dos índios. Índios bem civilizados, né? A gente percebe que aqui tem uma barraca com ar-condicionado. Olha só, o índio que está acostumado a viver na floresta, uma barraca com ar-condicionado. Olha só a quantidade de barracos que foram erguidos aqui nessa área, que é uma área de proteção ambiental. O comandante do Batalhão Ambiental de Manaus disse que a área de mata secundária é de conhecimento da Justiça Federal, que deve divulgar em breve um parecer sobre a situação no local. Não há nenhuma decisão judicial a respeito do litígio daquela área, no tocante, a saber de quem é a propriedade. O comandante pede calma aos moradores que estão assustados. Eu particularmente fui lá, conversei com as lideranças indígenas e houve um compromisso deles que não iriam desfilar lá com suas armas, como arcos e flechas e lanças.